Música As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Mas Mas Direitos humanos Da mãe Da mãe Da mãe Tem muito espaço Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você Luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Mas Mas Direitos humanos As coisas não estão tudo bem Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Mas Mas Suizinho De direitos humanos Da mãe Da mãe Da mãe Da mãe Tem muito espaço Mas quando você vê aquilo que você acredita Tudo aquilo que você Luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Como Eu sou assim Tem horas Eu só queria gritar Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Mas Suizinho De direitos humanos Isso não é da mãe Da mãe Da mãe Da mãe Da mãe Tem muito espaço Mas quando você vê aquilo que você acredita Tudo aquilo que você Luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Como Eu sou assim Tem horas Eu só queria gritar Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais! Chora mais! Chora mais! Foi... Foi suicida. De direitos humanos. Da mãe. Da mãe. Amigo da mãe. Tem muito espaço. Tem muito espaço. Mas quando você vê aquilo que você acredita. Indo na contramão. Tudo aquilo que você... Luta. Você se prepara fundo. As coisas não estão tudo bem com você. Mas eu sou assim. Tem horas que eu só queria gritar e gritar. Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Mas... Foi suicida. De direitos humanos. Da mãe. Da mãe. Da mãe. Da mãe. Tem muito espaço. Tem muito espaço. Mas quando você vê aquilo que você acredita. E anda... E anda na contramão. Tudo aquilo que você... Luta. Você se prepara fundo. As coisas não estão tudo bem com você. Mas eu sou assim. Tem horas. Eu só queria gritar. Chora mais! 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 E até que... Tudo aquilo que você... Tudo aquilo que você... Você... Tudo aquilo que você... Tudo aquilo que você... Você se prepara fundo. Você se prepara fundo. As coisas não estão tudo bem com você. E eu sou assim. Tem horas. E eu só queria gritar. Chora mais, chora mais, chora mais Chora mais, chora mais 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 Amor, tudo aquilo que você luta, você se prepara foda, as coisas não estão tudo bem por mim, mas eu sou assim, tem horas que eu só queria gritar, ai, 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 ai Mas isso existe De direitos humanos, da mãe Da mãe Amigo da mãe Tem muitos versos Mas quando você vê aquilo que você acredita E anda na contramão Tudo aquilo que você luta Não, você se prepara foda As coisas não estão tudo bem por mim Mas eu sou assim Tem horas que eu só queria gritar Eu me vi Chora mais 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 Vai Vai surek Vai surença Vai surença Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você Luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi Foi suicídio Direitos humanos Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Direitos humanos Amigo da mãe Tem muitos braços Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem Tem horas Que eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Direitos humanos Isso não é da mãe Tá mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem Ponto Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio Direitos humanos Isso não é da mãe A mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem Ponto Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Mas foi suicídio Mas foi suicídio De direitos humanos Isso não é da mãe Da mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio De direitos humanos Isso não é da mãe Amigo 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 da mãe Tem muitos braços Amigo da mãe Amigo da mãe Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio De direitos humanos Isso não é da mãe Da mãe Amigo da mãe Amigo da mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Mas não existe De direitos humanos As coisas não estão tudo bem Da mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas E eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Da mãe 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 Tem muitos braços Eu me vejo Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é tripara fundo As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Eu sou assim Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais 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 E ando na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara fundo As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas que eu só queria gritar Eu me vi Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Foi... Foi suicida De direitos humanos Da mãe Amigo da mãe Tem muito espaço Mas quando você vê aquilo que você acredita E ando na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara fundo As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas que eu só queria gritar Eu me vi Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Pai Mas... De direitos humanos Da mãe Da mãe Amigo da mãe Não como transformar Tem muitos versos Eu gosto Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas Que eu só queria gritar Chora mais Chora mais Chora mais Mas De direitos humanos Amigo da mãe Tem muitos versos Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Mas 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 De direitos humanos Isso é da mãe Da mãe Amigo da mãe Tem muitos versos Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Mas eu sou assim Tem horas E eu só queria gritar Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Mas 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 De direitos humanos Isso é da mãe Amigo da mãe Tem muitos versos Eu gosto Mesmo 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 Quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Eu sou assim Tem horas Eu só queria gritar Eu me vejo Chora mais 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 De direitos humanos Isso é da mãe Da mãe Amigo da mãe Tem muitos versos Eu gosto Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Chora mais 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 De direitos humanos Isso é da mãe A mãe Amigo da mãe Tem muitos versos Tem vés Mas quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão de tudo aquilo que você luta você se prepara as coisas não estão tudo bem tem horas que eu só queria gritar eu me vi chora mais chora mais chora mais chora mais mas 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 quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão de tudo aquilo que você luta você se prepara as coisas não estão tudo bem tem horas que eu só queria gritar eu me vi chora mais chora mais chora mais chora mais mas 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 de direitos humanos, cidadãs da mãe, 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 tem muitos versos, mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você entra para fundo, as coisas não estão tudo bem, mas eu sou assim, tem horas que eu só queria gritar, ai, 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 e ai, 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 Mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você asprepará fundo. As coisas não estão tudo bem com você. Mas eu sou assim, tem horas que eu só queria gritar e gritar. Chora mais, chora mais, chora mais. Os direitos humanos, os cidadãs da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Tem muitos versos. Mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você asprepará fundo. As coisas não estão tudo bem com você. Mas eu sou assim, tem horas que eu só queria gritar e gritar. Chora mais, chora mais, chora mais. Quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você ouve, Pulta, você se prepara foda, as coisas não estão tudo bem com você, mas eu sou assim, tem horas de eu só queria gritar, ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem muito esferro Mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você se prepara foda, as coisas não estão tudo bem com você, mas eu sou assim, tem horas de eu só queria gritar, ai, 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 ai Türkiye Chora mais, chora mais, chora mais Chora mais, chora mais, chora mais Chora mais, chora mais Chora mais, chora mais 맛있는 De direitos humanos, mas o meu da mãe Da mãe, da mãe da mãe Esse país, 29 Tem muitos desafios Mas quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão de tudo aquilo que você luta você se prepara as coisas não estão tudo bem tem horas e eu só queria gritar eu me deixo chora mais chora mais chora mais mas 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 quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão de tudo aquilo que você luta você se prepara as coisas não estão tudo bem tem horas e eu só queria gritar eu me deixo chora mais chora mais chora mais chora mais mas mas Os direitos humanos, o meu damar Da mãe Da mãe Tem muitos versos Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Tem horas que eu só queria gritar Chora mais Chora mais Chora mais De direitos humanos Da mãe Da mãe Amiga da mãe Tem muitos versos Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem Tem horas que eu só queria gritar Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Tem muitos versos Tem muitos versos Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você se prepara As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem As coisas não estão tudo bem Tem horas que eu só queria gritar Chora mais Eu me vi Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Tem muitos braços. Mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você se prepara fome. As coisas não estão tudo bem. Mas eu sou assim. Tem horas que eu só queria gritar e... Eu me vi... Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Mas... De direitos humanos, da mãe. Da mãe. Amigo da mãe. Tem muitos braços. Tem muitos braços. Mesmo quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você se prepara fome. As coisas não estão tudo bem. Mas eu sou assim. Tem horas que eu só queria gritar e... Eu me vi... Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! Chora mais! De direitos humanos, da mãe. A mãe. Amigo da mãe. A mãe. Tem muitos braços. E... E... Mesmo quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você... luta, você se prepara fome. As coisas não estão tudo bem. Ah! Mas eu sou assim. Tem horas... E eu só queria gritar e... Chora mais, chora mais, chora mais Chora mais, chora mais Chora mais, chora mais Chora mais Chora mais, chora mais 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 Fica que resolvê muito de mesmo isso Mas... Foi suíito De direitos humanos Da mãe Da mãe Da mãe Tem muito espaço Mas quando você vê aquilo que você acredita Eu estou na contramão Tudo aquilo que você luta, você se prepara foda. As coisas não estão tudo bem com você. Tem horas que eu só queria gritar. Chora mais! Chora mais! Chora mais! Mas isso existe! De direitos humanos, isso é da mãe. Da mãe, ao nível da mulher. Tem muitos braços. Mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão, tudo aquilo que você luta, você se prepara foda. As coisas não estão tudo bem com você. Tem horas que eu só queria gritar. Chora mais! Chora mais! Tem que resolver isso. Chora mais! Oito direitos humanos, isso é da mãe... Da mãe. A mãe, o nível da mulher. Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você Luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio É um dia de direitos humanos Isso é da mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio De direitos humanos Isso é da mãe Da mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Foi suicídio Foi suicídio De direitos humanos Isso é da mãe A mãe Amigo da mãe Tem muitos braços Mas quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão E tudo aquilo que você luta Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio Foi suicídio De direitos humanos Isso é da mãe Da mãe Ao nível da mãe Tem muitos braços Eu me deixo Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio De direitos humanos Isso é da mãe Da mãe Da mãe Ao nível da mãe Da mãe Da mãe Da mãe Da mãe Tem muitos braços Eu gosto Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Foi suicídio De direitos humanos Da mãe Amiga da mãe Tem muitos braços Eu gosto Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão Tudo aquilo que você luta Você é triparação As coisas não estão tudo bem Tem horas Eu só queria gritar Eu me deixo Chora mais Chora mais Chora mais Eu me deixo Eu me deixo Eu me deixo Obrigado.